Vamos começar a aula. A gente vai aprender quatro liçõezinhas rápidas sobre o tango. Pra se dançar o tango. Lição número um pra quem quer aprender a dançar o tango. Juntem os pés. Pés juntos. Pés juntos. Isso. Agora os pés juntos. Não são assim pés juntos assim. Que os dedos colam, que você fica assim. Porque aqui você coloca força nas coxas, né? Você deixa relaxado. Então ele fica um pouco aberto. Seria como cinco pra uma? Dez pras duas, quinze pras três? Não. Tá? E meio dia fica muito forçado. É relaxado. Então abriu um pouquinho, tá legal. Lição número dois. Braços soltos. Corpo relaxado. Perna solta. Quadril solto. Corpo relaxado pra dançar tango. A gente não precisa fazer força pra dançar tango. Parece, né? A gente tem aquela visão que vai dançar tango. E você contrai desde o dedinho do pé até o fio de cabelo aqui, né? Fica assim. Já estamos tentando com a idade. Com força. Não precisa. Corpo relaxado. Lição número três. Olhem para os seus pés. Olhem. Olhem um pouquinho. Vejam como são muito parecidos. Porém um é o direito, o outro é o... Parece muito fácil agora. Daqui a pouco vai confundir um pouquinho. Mas é importante a gente realmente ou estar no direito ou estar no esquerdo. Ou direito ou esquerdo. Dois. Por enquanto não. A gente não vai se apoiar nos dois pés. Ok? Ou é um ou é outro. Aí você tem... Quando você pisa um só pé no chão, é 100% de chance de você acertar o próximo. Se você fica com os dois pés, aí é 50%. Aí você já não sabe qual que é que vai pra frente. E quarta e última. Porque não tem que fazer cara de corno pra dançar tango. E como faz então? Todo mundo faz cara de dor. Fica assim ó. Tem que mudar de cara? Tem que mudar de cara agora? Até tem algumas músicas que são mais tristes, mais densas. Que se a gente escutar muito a gente pode até cortar os pulsos, dependendo do dia. Mas às vezes não. O tango é... Isso é que é lindo. É uma complexidade de sentimentos. Tá bom? Isso é o número um pés. Ah, a grã-mônica. Olha só gente. Antes de caminhar, vamos bater palma? Bate palma no ritmo da música. No ritmo da música. Agora com os pés. Marca os pés no chão. Sem bater palma. Só os pés. Vamos caminhar nesse ritmo? Vai. Pisando. Um. Dois. Mas gente, pelo amor de Deus. Não é só filha indiana que tá uma coisa deprimente. Fica uma coisa mais informal assim. Mais pra dentro, mais pra trás. Isso. Caminhando naturalmente. Passos... Naturais. Para um pouquinho. Presta atenção aqui em mim. Pode deixar a música, tá? Pode deixar a música.